Valeu Diego, é nóis hein E aí galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa tio Acabei de esticar com o hatch da XJ aqui É nóis E mano, tô indo dar um rolê aqui na praia Tá eu e o Renato E... Continuação né Porque a gente já deu um rolê ali no túnel Agora vai dar um rolêzinho pesado aqui Vamos bem na manha moleque Porque a gente não sabe o que a gente encontra aí pela frente Se você é novo Não esquece de se inscrever no canal E deixar o like no vídeo Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando A galera aqui do sul do Brasil Que me acompanha, vocês são foda Rapaziada aí de Santa Catarina Balneário Camboriú, vários inscritos aqui Valeu mesmo rapaziada De coração Tamo junto até o fim Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ficou surdo é verdade Mentira, não tô deixando ninguém surdo aqui não Eu tô bem de boinha Renato também Deu uns puxão de orelha aqui no Renato Pra ele parar de empinar Sossega essa roda da frente Deixa ela no chão Porque mano Aqui é bem policiado Tá ligado? E a gente não quer arrumar Eu não quero arrumar confusão com a polícia também Graças a Deus é uma cidade bem policiada Pouquíssimos roubos mano Ouvi dizer que aqui tem quase nada de roubo Nada E isso é muito bom né mano Porque você viaja com segurança Não dá medo né mano De viajar assim Pra um lugar de abençoar Deus me livre Acontece um assalto E galera As fotos que a gente tirou aqui no rolê Tá tudo no meu Instagram Que é Mike.moraes Então Você pega mano E cola lá Segue lá Deixa like nas fotos lá mano Que é nóis Rapaziadinho ali Pesado né mano Essa cidade aqui é muito foda Olha esse prédio mano Olha essa gostosa aqui na vitrine moleque Até a tia do manequim ali é gostosa Cusão Ixi Multiplica mano Ai Que brisa hein mano Você é louco mano Cala a boca Mike Porra Deixa eu ver se tá gravando essa câmera Tá né mano E mano O bagulho aqui é da hora Já tá vazando sabe Já tá vazando aqui Da cidade Já tá vazando da cidade Daquele jeito É A gente ainda vai dar uns rolês pesados né mano Rolês daquele jeito por aqui O Renato trocando ideia com os mano ali É nóis Só vral Muleque Já virei da planta Que não já vai sair na praia mano Aqui o bagulho já é mais louco Aqui o bagulho é louco mano Agora não vai ver os cus de biquíni Não vai Cadê os cus? Quero ver uns cus mexicano Não tem Eu nunca imaginei que eu ia andar com uma moto de quatro cilindros nessa praia moleque Sério mano Eu falei no outro vídeo Quando eu era criança eu ficava aqui vivendo as motos mano E eu pedia pra minha mãe a moto Ela não me dava E eu sonhava Sonhava Aí que agora Tô aqui Não tô naquela moto S1000 né mano Mil cilindrados Só que Nós tá aqui né mano Conseguimos Não importa o luxo O que importa é o sonho A praia tá bem tranquila Pelo visto não tá lotada Mó da hora Top mano Esse carrinho aí Qual que era esse carrinho mano Tá tirando velho Vai logo filho Vai lá Vai as batas nos outros ainda Mano de bike correndo no bagulho Oi Oi Tô Tô O que que o Renato tá aprontando Vamos parar aqui rapidinho Vou pedir uma foto com esse maninho Não pode parar aqui não Vai levar uma multa mano Tira rápido, senão eu vou tomar uma multa aqui Vamos que tá vindo guarda já, Renato Renato Tá vindo polícia, mano Tira, tira, tira Falou, moleque? É nóis E rapaziada, vai dar um rolê aqui, mano Porque o bagulho tá louco Não conhece nada aqui ainda Porque o povo é meio apressadão Vem quase batendo em todo mundo Nunca vi isso Seu guarda olhando pra nós Só a novinha Eita porra, multiplica, fi Os velhos jogando Bosch Sei lá, é Bosch que fala? Que não pode causar, né, mano? Se causar aqui, o caneta como? Essa cidade aqui, os caras vão dar bastante multa E bem rigoroso Por isso que é organizado, entendeu? Pesadão Pesado Cadê o Renato? O Renato sumiu no mapa, mano Nossa, tá calor pra caramba, mano Tá de boa, não? Moleque, chamando o grau Moleque, tá dando grau do lado da viatura Moleque é louco, tio Olha lá, moleque Dando grau do lado da viatura Tá louco, cuzão Faz isso aí não, mano A polícia vai montar o C, P, A My God Pesado, rapaziada Olha o Um X cheio das novinhas Avistei um cu ali na praia Um cuzão super foda Cê é louco, mano Que loucura Que loucura Na planta eu não ligeirinho Vamos que vamos Já alcanço ele Eu quero ver o movimento na praia Tá ligado, mano? O negócio, pelo jeito, tá bem tranquilinho a praia, mano Ainda não é carnaval, sabe? É carnaval Só daqui cinco dias E já tá começando Cê é louco Nem tal fluxo assim Tal importante pra mim Tá realizando meu sonho, mano Que era vir um dia pra praia Com a minha XJ Com a minha moto O moleque tá no grau Desde aquela hora É infinito o grau, caralho Tem que se causar da morte, mano Porque tem muita polícia Bateu um negócio no meu olho Eu sou campeão em levar alguma coisa no olho Enquanto eu tô gravando É mosquito É bombinha Várias coisas Pesado, molecada Pesadão Vai mais devagarzinho Senão ele não vê os cus, caralho O cara caça a lenda Eu caço o cus Daquele jeito, moleque Tô vontade de entrar dentro da areia Com a moto, mano Até que não tá tão lotadão, né? Até que não tá tão lotadão É, eu vou ficar quarta-feira Quarta-feira ainda O carnaval tá chegando Mas a gente não vai ficar pro carnaval não Porque não é aí pra casar, tá ligado? Vai embora Vai embora hoje ainda Vai embora hoje ainda Só no Vral na Diagonal Multiplica Multiplica Olha a loira, moleque Tá bem tranquilo mesmo, rapaziada Perto de temporada de final de ano XJ XJ Todo mundo olha Beleza? Oi Renato É louco o cachorro, olha chamou no grau Aqui eu não vou nem puxar no grau, mano Isso é louco, mano Tem muita polícia, mano Eu não tô afim de tomar multa, não Oita Desnovinha chega brisa, moleque Tem gente acenando lá da praia, mano Mandando cortar giro O problema é que logo ali tem uma viatura, né, mano? Como que não é corta giro desse jeito, mano? É, cortou, ele corta meu barato junto Corta meu rolê, fala, fio, fio Solamentos pra tu, tá? Fica Fica Tem que ter aqui pra cima, aqui pra cima Mas já acabou o rolê Mas a gente entra na parte 3 do vídeo Mas e aí, vocês gostaram da parte 2? Vocês gostaram, vocês tá ligado que vocês tem que deixar muito like no vídeo Arrebentar o like, meu rapaziada Com força, mano Arrebentar o like daquele jeito Que vocês são foda E sem vocês nada disso aqui seria possível, entendeu? É, seria bem difícil eu vir pra praia de XJ E, mano Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Você aí que chegou até Que tá assistindo até aqui Você é foda Eu te amo E até a próxima, hein Valeu Fui